A Corporação do Corpo de Bombeiros de Jaú promoveu no último sábado, dia 23 de julho, um mutirão para promover a campanha Bombeiro Sangue Bom 2016, onde moradores de Jaú e região puderam participar. A carreata contou com a participação da população, o grupo de voluntários Remédicos do Riso, Tiro de Guerra e grupo de escoteiros Ibicarei. O Hemonúcleo Regional de Jaú do Hospital Amaral Carvalho montou um centro de doações no Aeroclube da cidade. Essa é uma parceria que já tem durado vários anos e esse ano a gente também se empenhou e o pessoal, todo mundo unido, acho que a ideia é sempre aumentar e colaborar cada vez mais. Salva-vidas é uma missão do Corpo de Bombeiros, está refletida aqui também hoje. Com certeza, também é um dos segmentos que a gente pode ajudar. Então, onde a gente puder ajudar, a gente vai se esforçar porque o povo merece. Gente, qual a expectativa de doações? O ano passado foram mais de 200 doações, esse ano é atingir o limite? Nós estamos limitados um pouco em relação ao horário, talvez entre 70 e 80 doações devido ao horário. Porém, fica o incentivo e quem não pôde vir hoje, que continue doando, porque independente da campanha, sempre a população precisa, as pessoas precisam. Então, fica aí o incentivo e marque uma outra data, quando puder, é sempre bem-vindo. E a carreata nas ruas, como que foi na manhã desse sábado? Foi super legal, a pessoa gostou, é bem animada e valeu bem a pena. O pessoal veio seguindo e já chegou aqui em peso para poder fazer a doação. A ação voluntária do Bombeiro Sangue Bom, em conjunto com o Hemonúcleo Regional de Jaú, tem o intuito de suprir os estoques de bolsa de sangue no período de inverno, as quais diminuiu significativamente, promovendo desta forma atendimento emergencial. Somente nesta manhã de sábado, 80 bolsas de sangue foram coletadas. Bom, essas campanhas, que são pontuais, principalmente nessa época do ano, elas vêm muito a ajudar a manutenção dos nossos estoques de sangue, de hemocomponentes também, porque nessa época, com a mudança de tempo, principalmente mais frio, os doadores, as pessoas que vão doar sangue, elas têm mais dificuldade de locomoção, de ir até o Hemonúcleo para fazer a sua doação. E esse tipo de evento, justamente é feito nessa época do ano, que é para incentivar a doação de sangue. Cada bolsa dessa pode salvar três vidas, porque você colhe uma bolsa de sangue, essa bolsa de sangue é fracionada em três frações do sangue, e cada fração dessa é utilizada para um tipo de necessidade. Você fraciona ela, você usa para um anêmico, você usa para uma pessoa que está fazendo quimioterapia, para uma pessoa desidratada. Então, para cada bolsa, você tem até três frações para você ajudar três tipos de pacientes. O grupo de escoteiros Ibi Carei da Cidade esteve presente e colaborou com a ação. O movimento escoteiro tem uma parte social. Então, no desenvolvimento do caráter do jovem, fazer uma ação social é muito importante. Então, sempre que a gente tem a oportunidade, a gente trabalha junto com eles todos os tipos de ações sociais, comunitárias, para envolvê-los e eles terem a participação e sentir o desejo de continuar fazendo isso no futuro. Então, como o objetivo do escotismo é transformar o jovem em um cidadão melhor, participar de eventos como esse é fundamental. E outros eventos também, durante o ano, o grupo participa? Olha, a gente na verdade tem as ações próprias, o próprio grupo faz parte da sua pedagogia, faz parte do seu calendário, desenvolver ações particulares, ações próprias, mas a gente também faz visitas, nós fazemos acampamentos, às vezes, até dentro do asilo. Fizemos agora no abrigo São Lourenço de Paula, fizemos um evento grande distrital para poder fazer uma colaboração. E fora isso, a gente participa também de campanhas de conscientização sobre o meio ambiente, arrecadação de óleo, limpeza de praças e outros tipos que envolvam o meio ambiente. A jaunense Adriana Regina Vernier fez a sua parte e colaborou com a doação de sangue e ressaltou para a equipe a importância deste momento. Eu acredito que todo mundo deveria doar, porque sempre vai ter alguém que está precisando, né? Um dia pode ser eu, alguém da minha família, então é muito importante que todo mundo doe. Eu doei uma vez, é a minha segunda vez, e eu quero doar sempre. É um ato de amor ao próximo. Sim, com certeza, um ato de amor. O grupo de voluntários remédicos do Riso esteve presente e alegrou a todos com o incentivo à doação de sangue. Viu, eu estou precisando de um cabo lá em casa. Ei? Não quer ir? Vamos. Precisa de um cabo de rodinha. Você está doando sangue? Sim. Eu trouxe um band-aid para você, peraí. Eu vou dar um band-aid para ele, caso o furo... Ah, peraí, está aqui. Caso o furo não fecha, você põe esse band-aid aqui, porque as enfermeiras aqui, elas falam um furo tão grande, tão grande, tão grande. Vai demorar assim, põe de assim, ó. Tá? De assim. Tá bom? Então tá bom, é isso mesmo. Parabéns, viu? Já que você doou, eu vou dar um dólar para você. Fica aí que depois que você acabar de doar, você tem um lanchinho aqui, que o negócio é bom aqui, né? Você ganha de grátis um pãozinho, viu? Mas não pensa que é um anjo de lombo, é um pãozinho, tá? Mas tá bom. A campanha Bombeiro Sangue Bom 2016 vai até o dia 31 de julho. Para participar, o voluntário deve se apresentar no Hemonúcleo Regional do Hospital Amaral Carvalho, que fica na rua Dona Silveira 150 e Jaô, indicando que é voluntário da campanha Bombeiro Sangue Bom. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 a 1h30 e aos sábados, das 7h30 ao meio-dia. Doe sangue, doe vida.